Vamos, vamos, Cruzeiro! Vamos, vamos, vai ganhar! Vou aonde você for... Cruzeiro! Cruzeiro 98! Pisando com o Valar, né? Tá cego também, levantando a grande arói, a cabeçada para o Rodrigo! Gol! 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 Cruzeiro! Cruzeirão, cabuloso, Bruno Rodrigo, eu falei que um zagueiro tava precisando marcar um golzinho de cabeça e Bruno Rodrigo, agora sim, fez a festa do torcedor celeste aqui em Londrina, um lançamento muito bom ali pela esquerda, acho que era o pisano que foi rapidinho, levantou numa categoria, Bruno Rodrigo chegou com um avião a jato e mandou de cabeça pro fundo da rede, agora o Cruzeirão, um cabuloso tá na frente, um para o Cruzeiro, zero para a equipe do Londrina, Paulinho. É, Bertinho, jogado pela esquerda, o baixinho pisando, centrou a bola na marca penal, lá estava ele, Bruno Rodrigo, cabeça de míssil, meteu a cabeça na bola e mandou para o fundo das redes de Marcelo. Bruno Rodrigo é só alegria, Bertinho. Alegria, alegria, sorria na ação, azul, cinco estrelas, Bruno Rodrigo, é, camisa quatro, ele tem as costas agora, Cruzeiro, um, Londrina, tubarão, hein, tubarão tá virando peixe, hein, zero. É, o Cruzeiro fazendo aí o seu dever, é exatamente isso aí, vamos tentar aí ganhar pra não trazer jogo de volta aqui. Tempo, né, aquele jogador, mas é bom jogador. É um bom jogador, olha aí essa bola recuada, velho. Nossa, que coisa, hein. Ô, bicho, é o Henrique que recuou essa bola, o Henrique tá água de batata, velho. O Henrique, agora há pouco, errou um lance ridículo na defesa e voltou essa bola. O Henrique é banco, né, Guilherme? Esses dois lances já são suficientes pra sentar ele no banco, mas ele que tá fazendo isso aí desde o começo do ano, velho. Tá bebendo água, água que o passarinho não bebe essa praga, velho. Seria água de privado ou água sanitária, Guilherme? Sanitária e da privada. Tinho pisando, varendando, velho, a mão dele, ele é constante em mim, o Cruzeiro na grandeira, quem é que chega, tira a cabeça, sobra pra equipe do Cruzeiro, olha o chute do Henrique! Nunca critiquei, nunca critiquei! O Cruzeiro, um cabuloso craque Henrique! O craque Henrique sempre presente em belíssimos chutes, ele que jogar tava regular em todas as partidas, Que gente falando mal do Henrique, um absurdo, Henrique, que chutaço, que chutaço, me lembrou aquele jogo contra o São Paulo na Libertadores, Henrique, vai sucintando do Cruzeirão Cabuloso, até o momento tá liquidando aqui, não vai ter jogo de volta não, hein Paulinho? Um tilhambaço do Henrique, pra fazer a alegria do torcedor Cruzeirão, para calar os críticos, para acabar com a imprensa toda que falava, ele não deveria ser titular, aqui no 98 não, ele não poderia ser titular, aqui no 98 ninguém falou isso, Henrique, Henrique, os craques, o Celeste Henrique, Henrique é só alegria, hein? Alegria, alegria, sorriera, são as 1, 5 estrelas, Henrique, o craque do Cruzeiro, as Cruzeiro 2, Londrina 0, não vão conhecer o nome do Mineirão, hein, Albertinho? E falar a verdade, aqui é o craque Neto, lembrou muito o Carlos Alberto Silva, da seleção brasileira, um chute certeiro, né? Três dedo, golaço, nós nunca criticamos em Henrique aqui, né, Alberto? Ah, e outra coisa, né, Henrique sempre titulado esse meu... Bateu, olha o Henrique, o craque Henrique, fica com a barra, recuperou, espetacular. Ficou novamente para Netinho, Netinho, camisa número 10, levantou, quem é que chega, chega Bruno Rodrigo, passa pro torcedor, que isso que vazia, a bola bateu no jogador do Cruzeiro, soba pra equipe do Londrina, aqui agora na direita, vai tentar passar, não passa pelo... Parece que era o Sanchet, minhô, minhô, mandou pra lateral, lateral pra equipe do Londrina, 44. Cruzeiro, 98, é o jumento da Xeré, olha o Londrina, olha a capaça com perigo ali, o Fábio olhou, mas era o Itamar, hein, o Brigadeirão. O Brigadeirão, como diz nosso grande avalanche aqui, hein. Ele tem fome de bola, olha a anca do bicho. Ah, tá gordo mesmo. Tem lá, um tiro de meta pra equipe do Cruzeiro. Ó, vamos lá para o comentário, entrega para o Henrique, olha o Henrique, gente, como se fosse um lateral, lá vai ele, cruzou na grande área, quem é? Chega, o Ilha do Bigode, olha o chute! Foi até bonito o giro do Ilha. A jogada foi bonita, né, Betinho? Deu uma levantada, o bigode, no passo do Henrique do meio, a bola subiu, ele deu mais uma embaixadinha, pegou de virada, mas ela subiu demais, pegou embaixo, 2x0 o Cruzeiro, Betinho. 2x0, os 22 minutos deste segundo tempo. Aí, tentando outra vez, aqui, do bigode, vai chutar, defendeu o goleiro, que cobrança sensacional do bigode. É, o detalhe é que ele bateu bem na bola, mas só que no meio do gol, Betinho, ele pegou até com certo efeito, mas o goleiro tava lá, o Marcelo catou, aí, escanteio pro Cruzeiro, bola parada, 24 jogados, 2x0 o Cruzeiro. Tem um escanteio pra equipe do Cruzeiro, atenção, prepara-se o próprio Willian do bigode, que foi lá pra fazer a cobrança, mas é o Santos, ele trocou mais atrás, olha lá, o bom lançamento, o Romero, tocou pra Nereu, cabral, chute pra fora! Um chute na categoria, parece que o goleiro tocou na bola, hein? Teve desvio, isso quer dizer, teve desvio, teve desvio, viu, Betinho? Chute no cantinho esquerdo, que endereça a bola, hein? Endereça o goleirão, o Marcelo foi lá e catou. É escanteio lá pela direita, 2x0 o Cruzeiro, Betinho. Ela ia bater na trave e nas costas do goleiro ia entrar, mas o goleiro foi bem na bola. Esse goleiro é meio estranho também, putz, que jifra. O Marcelo vai cruzar na grande área, olha lá o perigo, Fábio, defendeu, e manda pra escanteio. Na ponta dos dedos, Betinho, na ponta dos dedos, o cruzamento pela direita do Igor, a batida de pela direita, foi um pouco em cima do Fábio, do Batata, Bruno Batata, Fábio catou o escanteio. Pois é, bobeira não, olha o Londrina, levantou na grande área. Peça, tira o Coutinho, vai sobrar pra ninguém, o Cruzeiro tá todo atrás, levanta novamente, aí vai sair Fábio. Olha o perigo, velho! Meu Deus, o Santeminho! Entrega aí, tem tiro de meta, que que é isso? Eu pensei que ia ficar vivendo, tinha marcado o pênalti, velho. Eu falei o quê? O Santiasminho também deu uma engrossada boa no caldo ali, hein, gente. Pelo amor de Deus, bora com o domínio dele. Ele foi recuar de peito, mas a bola foi muito fraca, o jogador do Londrina acabou chegando na frente, quase que faz o gol. Nossa! Cruzeiro 98! E meus comentários também, lá, depois do gol. Quando o seu texto... Até que enfim, vocês vão poder ouvir o comentário. Eu e eu. Aqui o pessoal corre. É, corre, é verdade. E aí E aí E aí E aí E aí Obrigado.